E hoje foi dia do Conversa com o Presidente, com o jornalista Marcos Uchua. No programa, o presidente Lula falou sobre meio ambiente, educação, os investimentos que o novo PAC fará no país e também sobre as viagens internacionais. Confira na reportagem. O presidente Lula convidou os ministros Camilo Santana da Educação e Nízia Trindade da Saúde para participarem da conversa com o presidente desta semana. Eles falaram de duas importantes ações para desenvolver a indústria nacional da saúde e conectar cerca de 138 mil escolas até 2026. Lula também voltou a falar de meio ambiente e da questão climática e defendeu a importância de o tema estar presente no currículo escolar. Nós precisamos colocar no currículo escolar brasileiro a questão do clima. A questão do clima não é um problema menor, é um problema muito sério. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é normal. O que está acontecendo no Rio Madeira agora com a seca não é normal. Tem região que está com dificuldade de receber alimento porque o PAC não consegue chegar lá. Ou seja, a gente tem visto a temperatura mudar. Faz frio onde só fazia calor, chove onde não chovia, sabe? Faz calor onde só fazia frio. Ou seja, o planeta está nos dando um alerta. Então, se na nossa idade a gente não aprendeu a cuidar do clima, é importante que através da escola a gente prepara as crianças e os adolescentes para educar os pais. Ainda falando em educação, o presidente também comentou sobre a importância de incentivar a leitura no país. Nós estamos precisando fomentar a leitura nesse país. Então, nós precisamos criar condições de fazer um programa que a gente possa incentivar as pessoas a lerem. A primeira coisa que nós temos que ver é ser preciso baratear. Se tem imposto para as empresas que fazem os livros, as editoras, para a gente tentar baratear o máximo possível o livro para que as pessoas tenham acesso. Porque o livro, às vezes, é caro. Na edição desta semana do programa, Lula também falou sobre as viagens internacionais que vêm ajudando o Brasil a se reconectar com o mundo. Eu participei do G20, eu participei do BRICS, eu participei do G7, eu fui a Hiroshima, eu fui a Nova Delhi, eu fui a Jonesburgo, ou seja, eu viajei muito o mundo para conectar, a palavra chique agora é conectar, para conectar o Brasil com o mundo. E depois tivemos a nossa participação na ONU, que foi uma participação memorável da delegação brasileira. Tivemos um encontro com o presidente Biden para discutir a questão do emprego decente. Outro assunto foi o novo PAC, que trará novos investimentos públicos e privados para o país. O PAC é um grande projeto de investimento em infraestrutura, levando em conta a questão da transição energética, da transição climática. O Brasil tem um potencial extraordinário. Eu ontem brinquei com a imprensa que o Brasil será, para a questão de energia verde, aquilo que a Raba Saudita é hoje no mundo do petróleo. Ou seja, nós temos um potencial excepcional, nós temos terra, temos sol, temos gente competente, temos conhecimento tecnológico e temos mercado. O mundo vai precisar disso. O presidente ainda comentou sobre a cirurgia que fará no quadril nesta sexta-feira, dia 29. Eu tomei a decisão. Eu só vou viajar agora, dia 28 de novembro, o 29, que é para os Emirados Aves, para a COBE 28, que vai discutir a questão do clima. Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, vou trabalhar. O estuca, não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador. Então, significa que você não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação no tratamento é fundamental. Então, eu vou me cuidar com muito carinho, eu estou muito otimista.